Música Áudio foi, vídeo foi Senhoras e senhores, rapazes, rapazes, meninos e meninas Desavisados, sintonizados no meu canal Sabete O canal era pra vocês e pra vocês Porque vocês não sabem o que a gente estava falando antes Porque o Ale cortou É isso, é isso Deixa o seu like, se inscreva no meu canal Porque esse aqui, olha que coisa mais Olha que coisa mais linda Mas cheia de graça É ele, o menino, é o caturapa Desenho e balanço Sensacional Parece um canto de cana Agora eu faço assim, olha Nossa Seu que é que óculos ou sem óculos Meu Deus do céu, velho Estou aqui com grandes personalidades do YouTube brasileiro Duas pessoas que estão lindas, maravilhosas Com a camisa combinando com o cabelo Coisa mais maravilhosa do mundo O canal é meu né irmão O canal é meu, eu mando tudo O canal é meu, eu mando tudo O que eu quero e posso até falar que em breve o Black vai se... Bateria própria Vamos lá, desafio O caturapa já até abandonou, falou o que mano? Eu vou sair fora Esse bagulho aí, fofoca não é comigo Galera, desafio de canais Vocês estão ligados que eu estou invicto né mano? Não ganhei de ninguém ainda Mas eu falei, pô, estou precisando vencer? Então eu vou chamar o Black Pô, só vamos lembrar uma coisa, lembra uma coisa Os últimos vídeos que a gente fez, eu acho que tem uns 5 Eu ganhei os últimos 5 Claro velho, porque ele não estava dando mais Eu ganhando todos de você E a galera falou, gente, mas você falou Ah, vou dar um boi de 5 vídeos pra ele Gente, mas o Black nunca ganha O Black é um coitado Ok mano, vou dar uma sequência boa Tá vendo isso né? De vitória pro Black Pra chegar a gandão aqui hoje É tipo assim, eu tomei um... No rabo do caturouco Que é o seguinte, pra mostrar pra você Que eu sou superior e que eu vou ganhar de você Quem perder vai tomar tapa na bunda Tá? Tá Fechou? Olha que o tapinha aqui é forte Fechou? Fechado Meu amigo, onde eu patro é o cabelo Você tá fechado os cabelos? Você tá fechado os cabelos? Só pra eu ir sozinho mesmo Estamos fechados Fechados? 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 Fechados Esse desafio do Delo de canais aqui é o seguinte Bom, você já assistiu? Ainda não Eu sabia Você não tá acompanhando meus conteúdos Eu tô acompanhando meus vídeos É Mas eu deixei o like lá no duelo contra o ninja Você é pica Eu deixei o like lá no duelo contra o ninja Eu fico um tempo sem ver o vídeo Pra quando eu ver um monte, tá ligado? É que a galera é o seguinte Ele agora tá numa rua do Tik Tok Então já segue lá o Black do Tik Tok Segue geral aqui no Tik Tok O link vai estar na descrição pra você acompanhar a galera E aí, porra Ele saiu um pouquinho do YouTube e voltou Porque ele voltou agora, ele voltou a milhão Entendeu? Cris pique E aí o seguinte, irmão Agora, no desafio do Delo de canais é Uma rodada é pênaltis Certo Outra rodada é chute no travessão Certo Outra rodada é chute da distância do show route Mais certo ainda Isso E a outra rodada é o chute surpresa Porque a gente engloba Na bola nas costas Porque todo canal no YouTube tem pênaltis Tem show route Tem chute de fora da área Tem o chute surpresa Então eu reuni tudo E aí é o Delo de canais Certo Só pra avisar pra vocês, tá, mano? É mil reais pro canal que tiver mais pontos Consagrado está com seis Quatro Que nois Certo louco Tá com um four Quatro 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 Que quer dizer? Caraca, seis pontos? É Caramba Pra você ver o quão foi competitivo Foi bem competitivo irmão! Porque eu tenho um Cato Aba né irmão? C- T- U- AB-A-A! Musiquinha, musiquinha, solta pra ele. U- Vai tremer, Cato Aba Vai pegar você, U- Vai tremer, Cato Aba Vai pegar você, é hit do verão! Gostei dessa, eu gostei, né? Se inscreva nas redes sociais de Jim Carrey. É nóis. Tamo junto Jim Carrey. Você tava com depressão né Jim Carrey? Tava. Graças a Deus, pô, voltou. Apareceu no programa na TV. Agora estamos voltando. É isso aí, cara. Procura isso. Coming back. Procura ficar... Coming quê? Coming back. Back de fumar? Poco de back aqui, né, Gil? Sabe aquelas de afumo, mas não trago? Quem traz é um amigo meu? Não, Gil. Não, Gil. Ah, tá ficando vermelho? Ah, tá ficando tímido? É, porque tô voltando agora. Entendi. Que bom ter você aqui pra me amassar no canal. Olha lá. Black, do canal Fute Black. E do Instagram, Fute Black. E do TikTok tá com... Fute Black. E no Kawai? Fute... Não uso Kawaii. Não uso Kawaii? Não uso Kawaii. Ah, que pena. Ah, tá recebendo pelo TikTok? Então me põe nessa. Tá vendo? Você não liga os parceiros nessa, né? Tá vendo? O pastinho tá no Kawaii, não pode estar no TikTok. Aí eu escuro minha conta. Dependendo do que pagar. Quem tiver pagando o melhor, fala aí. Quem tiver pagando o melhor. Então, meu amigo, presta bem atenção. Assisti você no Shurout, hein? No X1. Foi uma merda. Que os caras fez... Não. Você tá falando do conteúdo ou do... A partida? Não, a partida foi legal. Mas os chutes... Vai tentar superar aqui agora? Não, vou. Porque aquele Shurout, acho que vai esquecer, né? Não, esquece. Mas hoje eu vim pra mostrar pra que eu tô nesse canal aqui. É isso, é isso, é isso. Eu vim pra mostrar o Vogue Vinho. Vim pra mostrar? Vim pra mostrar. Tô em Vigo, hein? Tô afim de quebrar o desafio hoje. É isso. Chega de resenha, né? Que você falou. Vamos! Vamos pro desafio. Vamos. Irmão, você me conhece? Eu também te conheço. Três. Falou três, né? Se eu falo três, você vende? Dois, né? Perdi, você começa. Tu falou três, eu falei dois. Quase, eu quase consegui. Você tinha que falar. Fala um número pra ele antes. Aí ia quebrar na perna. Verdade, né? Só que ele consegue. Ele consegue sempre. Vai começar o desafio. O chute. Quatro chutes. São três. Então vai ser um seu, um dele, um seu. Ou então um dele, um seu, um dele. Fechou. Certo? Beleza. Marcha. Vamos começar? Vai. Vamos então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele é da trancinha. Ó, tem a primeira, né? A primeira tem que ver se tá uma pra cima ou uma pra baixo. A segunda eu vou surpreender. Vamos, Black. Vamos. Bora, Black. Bora, Black. Bora, Black. Mas foi feio. É que eu achei que ela ia vir mais pra mim. Só que ela não veio mais pra mim. Você fez assim, ó. Cadê a bola? Você ficou olhando? Ai, quase me lesionei. Você perdeu quase que um golaço. Eu vi. É que eu tava bebendo água e só aqui no apito tem um bebedouro de água gelada dentro do canto. É um diferencial que nem todas as quadras tem, né? Então vale a pena ressaltar. Arena Pink. Arena Pink. Gosto muito. Pode ir? Bora. Eu tô pra dizer que é a dupla mais faca do Dube do Brasil, tá? E aí, eu vou mostrar pra vocês agora. Eu tentei surpreender. Eu tentei surpreender. Não, não, não. Mas vim quatro de uma vez. Tá bom a zero. Tá bom a zero? Vale um ponto. Não, não. Vale um ponto. O canal é meu. As regras são minhas. Isso que você acabou de fazer vale um ponto. Vale um ponto. Não, pra mim faz gol. Que ruim. Não, eu vou classificar isso. Por favor, Alê. Alê, por favor. Coloca esse lance dele e coloca o lance do cartolouro. Se você vê o pênalti, é porque você não viu que você não tá acompanhando meus vídeos no canal, que eu tô ligado. Mas o pênalti que o cartolourorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo Mano, ele rodou no alto, ele fez isso aqui, isso aqui é ele, isso aqui é ele, ele deu uma piruita, ele deu uma tesoura no alto, uma pirulizola, pirulizola, você deu uma pirulizola, é um pirulito com tesoura, pirulizola, eu não queria falar, mas você tá grandão, só faz um gol só, só um gol, só um gol, só um, confia, eu vou falar um bagulho pra você irmão, vou falar um bagulho pra você, eu conheço o Alê, o Alê falou, eu perdiu duas diretas, a terceira não vai ganhar, É eu quanto o Jim Carrey, bola foi, bola foi, toma esse gol, Deus é bom pra mim, o Ju que errou e vai errar de novo, Deus é bom pra mim, porra, tu acha que Deus é bom fazendo alguém errar, não é mim, é por isso que eu falei que é bom pra mim, é bom pra mim, é bom pra mim, é bom pra mim, faz sentido, faz sentido, faz sentido, faz sentido, Tava com saudade disso, vai Ney Silva, toca, me ajuda, joga, 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 que gol, acionou, toma mais um, otário, cheguei, o canal é meu, o desafio é meu, até que enfim eu vou ganhar uma, Se você não tomar nenhum gol, vou te dar um presente no shopping, ai ai ai, é o entretenimento, erra Juca, erra, 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 Tô esperando, tô gravando sem medo, vem de Carrey, bola foi, Esse é o meu goleiro, vamo Davi, vem aqui meu irmão, é isso, vamo, vamo, vamo fazer agora, tem que fazer, vamo ganhando, Ele deixou de ser meu goleiro, vamo ganhando, vamo ganhando, vamo ganhando, o meu, vamo ganhando, 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 como era do negócio que eu fiz, ah? 1 a 1? 1 a 1 ele deu, pô, pirulizou? Pirulizou, 1 a 1, Pirlulizou. 1 a 1, pirulizou, agora é a travessão, né? Vai Juca, vai Juca, vai Juca, vai Juca, a rodada aí do travessão, acertou travessão, ponto, fechou? Vai Juca! Porra! Ai pegou, entendeu? Travessão, entendeu? Chupa cartão louco! Que viadinho! Que raivinha, não precisava! Agora, agora tô grandão sem medo! Vou sem olhar! Entendeu? Agora é! Oi? Agora é! Caraca! Meu irmão! Sensacional! Caraca! Eu não acredito! Acertei não? Me enganaram bem! Paranaui! 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 Se afasta! Se afasta! Se afasta! Valeu! Valeu! Você é um otário! Isso que é o bom do Juca! Que você fala pra ele fazer os bagulhos, ele faz! Não, mas ele é sensacional! Paranaui foi esse! Olhei! 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 É isso! Bota pra que você veio! Vamos! Vamos! Bravo! Você vai direto, meu irmão! Você tá dando mole e não é por minha culpa! Só pra deixar claro isso! Nem por mim! Você nem falou pra que time você tá torcendo hoje! Eu sou o canal, eu sou a gente, mano! Tá louco? Tá maluco? Falei! Isso é castigo! Bora! Tá demorando pra caralho! Olha lá! Na lua! Ficou bem! A bola subiu e desceu! Fim da segunda rodada! Tá dois a dois! Nessa aqui, o Black acertou um e eu acertei um! Na outra rodada, ele pirulitou e fez um ponto! E eu também fiz um ponto! Então tá dois a dois! Vamos pra terceira rodada, que é a chute bola parada! Até dezembro, a primeira semana de dezembro, encerra esse campeonato! Essa é a competição! Certo! E aí, pô, você viu que o banheirista tá pagando 10 mil no Banheirista Show, né? Eu não ia ficar de fora, né? Vai dar 11! E agora eu tô aí, sucesso! Ganhando 40 mil por mês! A Catuaba acabou de ganhar um curso na Micronismo, tá nem sabendo! Ah, tá ligado! Ah, esquece! Entendeu? Aí o que acontece? Vou pagar uma placa aqui! Que isso! Uma placa? É, mil reais! Que lindo! Cada um dá o que pode, né irmão? É! O importante é dar! Uma coisa não tem nada a ver com a outra! O importante é dar! Se eles dão 10 mil, você dá mil! O importante é dar! E aí, meu irmão! Seguinte! Se vocês fizerem acima de 6 pontos, vocês estão liderando! Podem superar os 6 pontos! Bora! Consagrados! Mil reais pro Canal Campeão! Fechou! Vamos aí, foca! Eu já vou começar! Mas antes, superou! Superou! Bora, Black! Você sabe que você é o dono da melhor bomba do YouTube! Sou! Aquele dedão no set campo, no gol sem rede! Que isso! Eu esqueço! Aquela bola no ângulo! Aê! Daora! 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 Já fez seu rolê, agora mete marcha! A gente tem que fazer pelo menos um aqui, hein? Bora, filho! Bora, Black! 3! Caraca! Estou acostumado com aquela bola ruim, né irmão? Pega uma bola diferente! A vitória tá aqui, ó! É na sua mão! Não! Mano, se você fizer esse gol, eu vou ficar muito feliz! É, Frajola! É, Igor Rezende, Gonze, Arthur! Tava bem próximo de ser o melhor goleiro do YouTube, né? Excelente defesa, irmão! Excelente defesa, amigo! Tô grandão! Hoje eu já tô grandão, Alê! Hoje eu tô com 2 e 2, né mano? Que não tiver grandão! Mostra pra que você veio, meu garoto! Tá viseira! Galera, já deixa o seu like e se inscreva no canal! É muito importante que você deixe o seu like agora! E que você se inscreva! Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal! Mano, ajuda a gente! Ajuda a gente! Se inscreva também no canal do Foot Black! Que agora voltou, tem vídeo e conteúdo toda semana! Toda semana! Vai ser 3 por semana! 3 por semana! 3 por semana! Isso! Entendeu? Não deixa eu tocar porque ela não sabe! Eu tô aqui, ó! Só procura aqui, ó! Seguinte! Se tu postar terça, quinta e domingo, eu mal posto os teaser divulgando meu vídeo! Eu vou divulgar os seus! Nossa! É isso, Davi! Essa daí ele encaixava com o mundo, irmão! Encaixava com a bola aí! Luta! 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 Boa, Davi! Muito baixo no meio, mano! Pode chutar! Não, eu vou fazer diferente agora! Aqui, ó! Aqui, ó! Ele não vai saber se bate cruzado! Eu quero ver! Eu quero ver! Se liga esse golaço! Lá na GoPro, Juca! Lá na GoPro! Lá na GoPro! Mas essa daí foi diferente! Foi diferente essa, hein? Caraca, moleque! O delante! É! Ficou pros pênaltis! 2x2, então vai pros pênaltis! 2x2, dois pênaltis! Excelente! Faculdade! Ó, meu amigo! Acabou pros seis, viu? Ah, lembrando que... Se fizer o pênalti com um golaço, vale três pontos! Fechou! Vocês estão com dois! Demorou! Vocês precisam fazer pelo menos dois golaços pra ultrapassar! Fechou! Coisa é! Coisa é! Vamos lá? Última rodada! Tá 2x2! É... Claramente eu vou vencer esse desafio contra o Foot Black Pra voltar àquela saga de vencer o Foot Black sempre! Eu vou enfrentar o Jim Carrey agora! Eu vou tentar já de cara acertar a GoPro! Sem que ele perceba! Já pra fazer um golaço e meter cinco aí! Entendeu? Não, tem eles eu vou ganhar! Vai Juca! Cajuca! 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 Lá vai pegar! Kevin... K! Tu! A mão! Ai! Pô! Eu posso chamar o universitário de um canto? Bola no outro! Eu posso chamar... De um cara que é profissional nos pênaltis! Você vai falar se foi golaço ou não! Você que é profissional nos pênaltis! Você é super hello e me surpreendeu! Super hello! Primeiramente! Ele fez um gol de letra e quebrou o pé! Ele quebrou o pé! Alê! Eu tava do ângulo de lá! Eu não sei se foi muito no meio ou se foi muito no canto! Não! É que a gente tinha falado no vídeo do Cartolouco que de letra não é tão assim! Não é tão difícil! Entendeu? Sim! Ele precisava ter tipo assim... No ângulo! Ser um golaço de letra! Não foi um golaço de letra! Certo! Frajola! Vamos fazer aquele mesmo esquema que a gente tava levando! Como não foi nada de absurdo porém foi de letra! Dois pontinhos! Ok! Justo! Bom! Tive uma ideia aqui agora! Certo! Vai valer dois pontos! Porque nem foi muito golaço! Não! Eu lembrei de um bagulho que o Frajola falou uma vez pra mim! 78! Mas quase chegamos aos 80! Que um gol difícil, não sendo golaço, vale dois pontos! Fechou! Ah, justo! Então vocês estão com 4 pontos! 4 pontos! 4 pontos! 1, 2, 3, 4! Achei justo! Gostei! 2 pontos então! Então estamos com 4! Estou manjando do inglês! Aí o médico pediu pra mim falar sempre a palavra que eu lembrar que é em inglês! Entendi! Entendi! Bom pródigo! Você é monstro! Você é monstro! Fiquei muito no meio da bola! Mas tentei fazer golaço! Não! Foi bem! O importante é o entretenimento! Agora vocês estão com 4! Se você faz um golaço você vai pra 7! Você supera! Consagrado! Consagrado! Então tá na minha mão? Tá no teu pé! Então tá no teu pé! Tá no teu pé! Bora André! Bora André! Bora André! Batei muito mais lá em cima! Vamos lá! Vamos lá! Muito bem! Muito bem! Mediana né? Batou! Batei pro conteúdo né? Então é o seguinte, se você fizer um golaço, se vocês fizerem um golaço agora, a gente passa sete pontos, ultrapassa consagrados, volta na mão de vocês. Ele pegou a bola da mão do Catuaba, não se pega uma bola da mão do goleiro pra bater um pênalti, entende? Então ele, infelizmente, foi muito juvenil agora, ele vai dar o canto e o Catuaba, mesmo antecipando, vai conseguir spawnar pra esse lado, tá bom? Escuta. Vou te dar uma dica, não troca o lado que você pensou em bater, bate no seu canto de confiança, se você trocar ele pega, e se você bater no canto de confiança, ele vai pegar. Posso chamar uma coisa? Já acompanhei de muito tempo, vejo muitas aulas de Jucanara de pênalti, estamos fazendo igual a você. Fechou. Fechou? Fechou. Mas eu acabei de falar o que vai acontecer, tá? Tá bom, sem problema. Antes da nossa ideia aqui, eu já vejo o que vai acontecer. Vou mostrar pra que eu vim então. Fechou. 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 Olha não, olha não. Que isso? Que isso? Que isso? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Representei bem? Representei bem? Eu só não vou limpar a chuteira. E aí? Não quero uma concorrente. E aí? E aí? Echo. Eu não espurava que eu saia isso não. 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 O que que eu falei? Caiu um raio aí, na minha cabeça. Pior que a gente tinha combinado isso antes, a gente tinha combinado isso. Mas aí ele incrementou com os Paranauê. Duas palavras. Parabéns. Parabéns, André, se deitou. Irmão, o canal é meu, as regras são minhas, quem manda é o Alê. Foi um golaço. É isso? Foi um golaço. Porra, deu um A1, que deu um sêmico de mortal e trocou o pé. Que isso, velho. Não, ele foi pro outro lado ainda. Irmão, e falou pra mim, olha, porra, te acompanho há muito tempo, eu fiz a faculdade. Foi AD? Foi AD, mas fez. Pela primeira vez no canal, eu digo, você é formado em faculdade. Caralho! Que honra! Que moral, hein? Que moral! Celo! Eu chorei, meu. Tá formado. Sete a quatro. Sete a quatro. Certo? Estamos no topo? Então vocês... Que... Eu desacreditei, eu falei, eu vou amassar essas coisas. Eu vou engolir o Jim Carrey, vou comer o que eu faria. Irmão, vocês estão liderando com sete pontos. Passam ao primeiro lugar, façam aquele boneco. Sobe. Vocês subiram. Já chegaram arregaçando. Já é recorde. E claramente eu devo pedir desculpas porque eu achei que eu ia amassar. Eu falei, eu falei, é a sexta derrota seguida. Eu achei que eu ia amassar. Catuaba, gente, eu não tive culpa nem você, irmão. Desculpa. Essa realmente... Depois dessa? Irmão, o que é isso? Vamos só embora. Vamos embora. Mas vocês são picos, eu amo vocês. Você é vocês, Catuaba. Muito obrigado por nós. Não, você fez uma excelente defesa também, Jim Carrey. Jim Carrey, eu estou a fim de desafiar um dia no duelo na faculdade de pênaltes, tá? Bora. Só aí você vai passar essa descontagem, sai. Fala mesmo, irmão. Certo. Um dos melhores pênaltes que eu já vi sendo batista. Ó. O cara do peixe falando isso. Um dos melhores pênaltes que eu já vi sendo batista. Certo. A dupla está aprovada? A dupla está aprovada? Está aprovada? Bom, está queimando a minha língua, né? Eu falei. Como você estava antes do desafio, grandão? Eu estava em nome. Eu estava com a chebra. Eu estava com a grandeza maior. Bateria pro pechará. Você se vira. Você se vira. Você se vira. E se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal do Foot Black. Com essa resenha maravilhosa que esse trio ternura que o Brasil aprendeu a amar depois de hoje. Entende? É. Vídeos terças às quintas e domingos. Exatamente. E TikTok também? No TikTok. Beleza. Não está no Kawhi porque não estão pagando. Está no TikTok. No TikTok. Mas vai ter vídeo agora. Esses arrombaditos do meu coração. Vai voltar. É uma sequência absurda. Então sigam eles nas redes sociais também. O link vai estar na descrição aqui de cada um deles. Certo? E porra... Bicho, vocês têm muito pra agregar no YouTube brasileiro. Com certeza. Nós impactamos vidas. Nós falamos com crianças que os pais não conseguem ter intimidade. Entendeu? Então atitudes, comportamento, vídeo, alegria, divertimento, entretenimento. É o que a gente pode fazer pra poder invadir a casa das pessoas e arrancar sorrisos. É isso. Salvar pessoas de ajudar a sair de depressão. A buscar simplesmente arrancar sorrisos. E vocês sabem fazer muito bem isso. Não precisa ficar falando. Então, utilize o dom de vocês. E vamos continuar fazendo conteúdo. Eu quero agradecer por você ter colado no YouTube. É lógico. Pai sempre. Quero agradecer a Jim Carrey. Tô com raiva de você, Jim Carrey. Você pega meus pênaltis. O melhor pênalti que eu já vi no meu canal. Como visitante, você tá no topo. Obrigado. E você hoje não teve culpa de nada. A defesa que você fez no chute do canto ali. Foi topo. Foi eu que chutei. Bicho, excelente chute ou excelente defesa? Foi topo. Deu tudo certo. E fica aqui o meu agradecimento a você, seu arregaçado. Arrombado. Por quê? Que tá organizando o canal, reestruturando, deixando o bagulho... Calma, calma. Me ajuda! Mais uma. Se inscreve no nosso canal, deixe seu like. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Acompanhe aqui nas nossas redes sociais. Tudo que a gente faz. Todo o nosso conteúdo também fora do canal do YouTube. E obrigado, Arena Pito, por ser desse espaço maravilhoso. Que louco. Esse é maravilhoso. Vamos fazer o seguinte. Vamos continuar gravando? Vamos. Vamos só trocar de roupa pra galera achar que é outro dia. Fechou. Vamos fazer uma coisa. É isso. Da volta. Tchau. 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 Tchau.